Fala aí, galera. Beleza, amigo? Mas, Marcela, você tá aqui, cara. Parece que seus pais ligaram pro Giga atrás de você. Eles estão tentando falar contigo e não conseguem. É que eu desliguei meu celular. Ah, e por que eles ficam assistindo o meu saco? Marcela, eu não tenho nada a ver com sua vida, não, sabe? Mas, mesmo agindo errado, os seus pais ainda são seus pais. E eles devem estar morrendo de preocupação com você com toda a razão, né, querida? É, gato, eu sei como eles pegam no nosso pé. Acho que não é boa, dá mais motivo pra eles me odiarem, né? Não é provocando que você vai trazer seus pais pro seu lado. Você tem razão. Eu aguento mais chegar em casa e ficar discutindo, brigando. Mas, como eu falei antes, a gente tem uma barra pra enfrentar pela frente, né? Pois é. E eu volto. Tchau, gente. Boa noite. Boa sorte, linda. Ó, que coisa liga, tá? Tá. Boa noite. Droga, esse batom não combina com o meu vestido? Você é um mano pra quem, Priscila? Ah, ou melhor, pra quem, hein? Tô indo no Giga procurar o... João. João? Você não aturava a escutar o nome do garoto e disse que não queria nem saber dele? Disse. Mas, conversando com o Bodão, eu tive uma excelente ideia pra aquele nanico largar de vez do meu pé. Eu... vou namorar com ele. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que eu falei! Eu sabia que eu falei! Eu sabia que eu falei pra você! Eu vou namorar com ele, mas você é a pior namorada do mundo. Sabe? Chiclete, grudenta, mimada, chata, sabe? Insuportável. Uai! Mas você não é assim mesmo? Engraçadinha, roceira, né? Se eu só sei que em cinco dias, no máximo, ele não vai querer me ver mais. Davido. Eu duvido que o João vai dar esse mole e desistir fácil. Duvida? Pois eu aposto com vocês. Um dia, no Espadas Rosas, que aquele nanico vai largar do meu pé. Apostado! Apostado? Apostado. Aquele baixinho tá com os dias de contato. Fora da área! Mas aonde essa menina se meteu, Arnaldo? Olha, ela nunca foi disso, viu? De sumir assim, sem avisar, sem ligar. Pra você ver que esse moleque tá mexendo com a cabeça dela, né? Ai, Marcela, graças a Deus. Marcela! Caramba, a gente tá aqui a horas preocupados com você. Tá tudo bem? Sabia que o seu celular tava fora de área? Tava fora de área não, pai. Foi eu que desliguei. Eu não queria vocês me chateando. Olha, eu juro que eu não fiz nada demais. Só passei o dia com o André e o pai dele. Ah, passou o dia com o bandido, com o presidiário. Pai, ele não é bandido. Ele é gente do bem, tá? Ah, ladrão, agora virou gente do bem, viu, Laide? Não dá mesmo pra conversar com vocês, né? Eu juro que eu não consigo entender como é que vocês podem julgar uma pessoa sem nem conhecer ela. Filha, não fomos nós que julgamos, Marcela. Foi a justiça, meu amor. Esse sujeito, ele saiu de um presídio. Ele era inocente, mãe. Ah, claro. Aliás, só vai pra cadeia agora quem é inocente, sabia? Ao invés de você ficar debochando, pai, por que você não tenta conhecer eles? Eu tenho certeza que vocês iam ver que eles não são nada disso que vocês pensam. Ilha, você é muito nova, muito ingênua. Não sabe nada da vida, Marcela. Olha, se afasta dessa gente, pelo amor de Deus. Não, mãe, você desculpa. Mas isso não vai acontecer. Então chega, Marcela, chega! Quem vai te afastar desse garoto agora sou eu. Sabe por quê? Porque eu sou seu pai. E tudo que eu quero pra você é o seu bem. A única coisa aqui, pai, que você vai conseguir afastar, sou eu de vocês. Boa noite. Valeu, Valdinei. Olha, essa aposta tá ganha já. Porque o empresário falido aqui não vai conseguir namorar uma princesa nem um dia. Agora tem mais de uma semana. Isso é o que nós vamos ver, viu? O filhotezinho de moreia intocada. Cala a boca, escuta o que eu vou falar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Certo. Eu queria dizer que... Eu cansei de lutar contra o nosso amor. E dizer também que... Dizer também que... Você namorou com a senhora. Como é que é, psilá? Fala um pouco mais alto quando eu ouvi direito. Que eu aceito namorar com você. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Maldinei. Maldinei, uma rodada de suco pra todo mundo, Maldinei. Ela aceitou. Ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou. A partir de agora, você e a rainha e primeira dama do Giga, olha, bem-vindo ao meu coração. É, é, pequenino coração. Pequenino coração. Isso aí, ela vai prestar. É, 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 nada.